E quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia E se você quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui no comentário Que todo vídeo a gente separa três nomes e um dos vídeos pode ser você, beleza? Muito obrigado Eu sei que ali eu vou da leste Na verdade, você vai pra puta que pariu O fogo da sua bunda não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil Até por semana, deixa eu te falar Tem que ter trinta bombeiros pra esse fogo apagar Mas que nada, aqui a casa cai O fogo da minha bunda eu apaguei foi com seu pai E aí Tá ligado aqui o que você acabou? Por isso que hoje na vida Lia te desmancha Você falou até que pegou o meu pai Só que na batalha se a sua picha cai Ela foi até pegar meu pai Ela foi lá em casa sentou na pica do negão Por isso hoje tá arrombada Com 2010 E aí, Lia, quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que é que você tá falando? Desde que eu vi você ali, você veio mantando Claro, a gostosa fez todo o trabalho Enquanto você só tava na ciririca pra caralho Eu não tenho culpa se você vai correr virgem Eu vi a ciririca aqui nessa estadia Do que pra fazer essa sochosa pedida Por favor, não me acanham Eu não quero te pegar, Lia, tu não toma banho Se você falar que eu sou pedida de novo pra louca Vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca É que eu sou a Carol, do Rio de Janeiro Por isso que rimando o jogo pronto igual peteca Você não lava minhas calcinhas, eu vou botar você pra lavar minhas cuecas O mal do meu peito, da minha aparente Eu não tô te entendendo, o debito inovou Engraçado, quando eu fui no tanque O seu amigo e o nego drama gostou, não é? Só tô brincando, o item improviso Relato aqui, fiz a limpeza, dinheiro Agora nesse vídeo eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não sei semele Eu até falei do nego drama Que ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para de engraçada, meu mano Para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns cinco anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro rote tu falou de cueca Mas o nego drama é casado Se tá querendo pegar ele E a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu Não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro Se ele é casado está aí em cima O problema não é meu O problema não é meu O problema não é meu David Zinha, a pena só brincar Johnny MC no beat, ela tá inovando No beat sempre tá te amassando Você, pô, tranquilo, não amassa Ninguém para de traçar Eu vou te amassar, acabar com o preconceito Sabe que agora não é frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo, pô Fica tranquilo, bagulho é desse jeito E você vai pegar Mas se você tá laricado, vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, tô cerebelo Pô, vai cortar logo o meu cabelo Eu não tô entendendo, Johnny Deve eu vai improvisar Seria foda, imagina a devuzinha careca E ia cortar logo aquilo que você gosta de puxar Ah, ganhei a trandobra, vou contratar, vai ser meu pai Não vai deixar eu falar aqui pra você, meu mano, como que cê é um bosta Se tava postando seu cabelo, então tem alguma coisa que você transar de costas Tudo bem, na sagacidade, devuzinha come, ela dá E aí, família, viva a versatilidade Pode tudo, no R.A.B. Pode tudo, quando a palavra certa é se satisfazer Você falou que pode tudo, quando a palavra certa é se satisfazer Mas eu já te falei que eu sou casado, então se imponha no seu lugar Eu não quero você Eu sou fã pra caralho da sua namorada Tudo bem, devuzinha e incendeia Ele namorou até com a gente, a lua, mas você não experimentou A lua cheia E agora, Johnny? Falei de lua cheia Mas mano, sabe que eu vou ficar dentro do lado Ele é no supermercado e trouxe o cruz do lanço Tô com medo agora de morrer forcado Sabe? Eu não sei se você rima a vez, você tá improvisando Mas só que o ser nacional, essa galera toda ainda tá esperando Mas sempre é, você tá ganhando conta Essa é a verdade Então não vou pra lá, não sei lá, mas nem Vem a supermercada que faz Calma, eu tô me sentindo de jogo ali por seis de meses Agora eu podia te falar Mas o nacional também tá com o povo em 13 E aí E aí Pode gritar mais E ainda mais que eu sinto Tem muita se alguém tem o Bob lá em BH debaixo do Viagro Só que o acabou é um tempo Não tente seu fã cop Você também me viu no palco Vem no seu amigo no YouTube Esse aqui é o momento Mano, foi só uma rima, mas você foi burro e não contou o tempo Agora eu não entendi que papo um doce Qual é o que você tá falando É do Projeto Boca Boca Fofita Quem jogou hoje em geral Mas onde era mesmo? A carinha se cadê Onde é que você ganhou? Você tava apresentando Fala pra ele quem ganhou A final da especial fim de ano Ninguém sabe o que tá gravado Vai lá olhar o resultado Quem ganhou a final de Martimontro e eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui agora É melhor perguntar Rapaziada vai sujar pra tu Quem foi o campeão do Martimontro aqui no S? Onde é que você tá ligado? Você falou que eu passo loucura quando a suco é a louca Lógico, não usa a língua Parece até que cê não tem Cê tá ligado que eu vou rimando E agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle E agora eu já descolo Eu enfiei meu braço na sua bunda Não era frio, terra era frio, subsolo A parte agora é instrumental Só que eu não vim com nada Começou a tia sal Só que cê não mandou nem uma rima O baile tá uva Tanto que cê não toma banho Deus me mandou uma chuva Só que eu não tinha ganho Só desse jeito pra tu tentar tomar banho Nada a ver que eu sigo na improvisada É porque cê transa mal Tá chovendo pra você Me deixa molhada Seu barro se assusta comigo Até porque você não entende Pede ajuda Porque até de Fusco eu sou o piloto de fuga É piloto de fuga Eu era o barro Só que você não entende Que na rima hoje cê falou que é barro diferente Hoje de novo em você esparro de barro Fiquei quebrado e virei um novo vaso E virou um novo vaso Cê tá ligado? Tô aqui no improvisado Eu atolei no barro E no ligue me amarro Pois ela mesmo que eu achei Um diamante foi lapidado Não é lapidado Eu tava até no barro Então cê não entende Sua rima é sonolenta Eu tava no barro E hoje me camuflei É camuflagem natural Por isso que pra ti hoje eu tô pouco me fudendo Cê não entende? Você é mó animal Não sou Bolsonaro Não sou 17 Eu amo a roda cultural Aê! Cê não entende É sequei a verdura Só que eu te mato agora Porque eu amo essa cultura Cê fala que eu sou animal Não proceder Porque eu sou animal E tô sendo mais racional do que você Aê! Agora desliza E quebra sua perna Sou Anderson Silva Aê! Cê tá ligado? Agora em brasa Tô tipo um spider Longe de casa Foi muito mal Nessa piada Não bora desse motivo É que tá com a perna quebrada Tá vendo? Cê caiu no B.O. Hoje em dia cê não é criança Então rima melhor VOL 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 Está ali 3, 2, 1 E aí cê pode ir para como eu vou te explicar Uma coisa agora aqui Agora aqui eu vou falar Uma derrota Não tirar os dias de glória Uma luta com a perna quebrada Mesmo assim o melhor da história Mas eu falo que essa aqui é a resposta É assim mesmo Cadeirar de roda e com um legado nas costas Fechou? Por isso agora aqui eu vou dizer Esse é o Real R.A.V. Por isso que você que a sua história afunda Do que adianta contar a história Cadeirar de roda e ainda corcunda Aê! Não reclame Hoje você sai daqui pior que o corcunda de Notre Dame Aê cê pode pá Agora aqui eu vou falando que agora eu vou mandar Ele foi grande lutador e hoje tá corcunda Cê já foi um grande MC Hoje tem meu pé na sua bunda Tavim vai chegando o mano agora nessa certeza Ai criancinha Agora você é Baba Wolf Pega a decorada Volta no tempo e usa de novo Ai igual você usou lá na porra da Zona Norte Tenta usar de novo e se tornar mais forte São tão medo que você tinha e não inflama Buh criança Não desce da cama Não desce da cama Mas hoje o moita desce pra lama Ai cê pode pá Agora eu tento Já que eu preciso decorar pra esse merda maluco Eu me aposento Demorou Decorar pra merda É tempo de crise Calma amiguinho Você decorou pro crise Demorou pro Thiago Demorou pro Mike Z O porquê não decoraria pra mim? Porque são melhores de você Ai cê pode pá Que eu mando no RP Por isso essa é a sagacidade Se for pra decorar Que seja pra um MC de verdade MC de verdade Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui Pra você que acompanha o canal O bagulho é louco né Como sempre Porque a plateia faz bem pra batalha Mas o MC também tem que se portar Mesmo que ele incene E é explicando isso e mandando um salve Que o primeiro da lista vai ser o Patrick Benny Arigato Arigato Tamo junto na missão Logo depois o salve é pro Ataka Que é do Japão O maluco é do Japão E tá ligado no nosso dom Por isso que depois dele o salve é pro Maicon Então obrigado aí Quebrada Sayonara na jornada Que a gente fala é TH pro Japão Do Rimas Elaborar É nóis Até o próximo vídeo